Diz ou não diz, deixe de diz, me diz, eu disse dicionário de teatro. Bom dia! Episódio de hoje, 10 elementos teatrais. Ator ou atriz. Ator ou atriz é uma profissão que desempenha a função de representar personagens em obras artísticas. A palavra ator significa o ser que age, aquele que executa as ações. O ator é a essência do acontecimento teatral. Ele é o vínculo vivo entre o espetáculo e suas manifestações no espectador. Os atores e as atrizes são os mensageiros da obra de arte, a ponte entre a realidade e a fantasia. O instrumento de trabalho do ator e da atriz é o próprio corpo. O seu corpo, a sua voz, seus sentimentos e suas sensações. A personagem é o ser artístico, ficcional, criado pelos atores e atrizes no processo de ensaios, que se manifesta em cena durante o tempo da apresentação em um espetáculo teatral. A personagem é a máscara, visível ou invisível, que cobre o rosto do ator e transforma todo o seu corpo e comportamento. Mas essa transformação não se dá assim num passe de mágica. É através de muito treinamento e ensaio que o ator faz a composição de uma personagem em seu próprio corpo. A personagem pode ter sua origem no texto escrito por algum escritor. Neste caso, dizemos que esta é uma personagem da literatura. Cabe ao ator ou à atriz interpretar o texto e representar a vida deste ser ficcional em cena. É o termo utilizado para definir a área de atuação do espetáculo. O espaço cênico é todo o campo visual e sensorial da cena, capaz de produzir no espectador sensações físicas e emocionais pela presença neste espaço. O espaço cênico pode ser criado de maneiras diferentes em cada espetáculo, com diferentes possibilidades, seja para a imersão do público, como se estivesse dentro da cena, ou o seu distanciamento, para a contemplação e admiração da obra de arte. O teatro pode acontecer em qualquer espaço, no palco, numa sala, no quintal de uma casa, num estádio de futebol, dentro de um ônibus ou até mesmo na rua. Na verdade, ele acontece entre, entre o olhar do público e o objeto olhado, a cena. Espetáculo O espetáculo é tudo o que se oferece aos sentidos do público que assiste à apresentação. Tudo o que se pode ver, ouvir, sentir o cheiro, a temperatura do local, a maneira como o ator se movimenta, a relação entre os atores, o texto que é falado, a música que entra em determinada cena, cenários, figurinos, maquiagens, iluminação, danças e tudo mais que pode ser percebido. Todos esses elementos, somados ao fim da apresentação, constituem o espetáculo e são criados e pensados durante os processos de ensaios, por atores, diretores e outros artistas envolvidos na concepção do espetáculo. Portanto, o verdadeiro trabalho no teatro é ensaiar, pois no dia da apresentação já está quase tudo pronto. Texto Quando pensamos em texto no teatro, pensamos principalmente nas palavras que foram escritas por um dramaturgo escritor e que os atores devem dizer em cena. Para essa concepção, que define o que será dito e o que não será dito pelos atores, damos o nome de texto verbal. A história que será contada, os personagens e as situações que acontecem ao longo do espetáculo, damos o nome de peça de teatro. Por exemplo, Romeu e Julieta, de William Shakespeare. O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Ou Boca de Ouro, de Nelson Rodrigues. Mas, com a evolução do pensamento teatral, o texto foi se revelando muito além do que é simplesmente falado pelos atores. Um personagem que está triste em cena, por exemplo, é capaz de transmitir a sua tristeza pela expressão do seu corpo, sem dizer nenhuma palavra. E isso também é texto. É texto não verbal. Ele não precisa dizer, estou triste, para que o público perceba. Antigamente chamado de cenário, a cenografia também evoluiu, junto com os pensamentos teatrais de cada época. Primeiramente, utilizado para adornar e embelezar o espaço cênico, o cenário também foi fundamental para ajudar os atores a contar as histórias e ilustrar os ambientes das peças teatrais. Por exemplo, em uma cena em que aparece um rei, vemos ao fundo a pintura de um palácio imponente. Mas, com o desenvolvimento de outras possibilidades de relação desse elemento visual e sensorial da cena, a cenografia se mostra capaz de instaurar o espaço onde a cena acontece e dar a este espaço uma série de significados próprios das artes plásticas. A cenografia passa, então, a ser texto, produzindo discurso dentro do espetáculo e se relacionando como sendo o mundo em que o personagem está imerso. Caracterização Técnica teatral utilizada para fornecer informações sobre uma personagem. Para cada personagem, dentro do espetáculo, é criada, ao longo do processo de ensaios, uma caracterização específica, que nada mais é do que a transformação do ator em personagem fictício. A caracterização é feita através de vários elementos, maquiagem, figurinos e adereços, ou seja, roupas, objetos e expressões faciais e corporais que fornecem informações acerca da personalidade, estado social ou emocional da personagem. Também faz parte da caracterização a interpretação do ator na composição da personagem, podendo criar-se uma voz, um jeito de andar ou até mesmo uma idade ou personalidade bem diferente do ator em seu cotidiano. Iluminação A iluminação de um espetáculo, ou simplesmente a luz, não significa apenas clarear um espaço escuro. Significa criar a atmosfera luminosa do espetáculo. A iluminação pode gerar sentidos e significados diferentes em cada cena. A luz está diretamente ligada à percepção visual, emocional e estética da obra. A luz é a responsável por formar a imagem que entra em nosso corpo pelo nosso olho, assim como na fotografia, em que a luz revela o objeto da foto. A luz no teatro também revela e cria o acontecimento teatral. Som A sonoplastia, ou simplesmente o som, é o conjunto dos acontecimentos sonoros que entram na composição do espetáculo. Tudo que se pode ouvir na cena é som. Uma música que toca no final de uma cena, o barulho de uma chuva forte, o canto dos pássaros ao amanhecer, um telefone que toca, uma arma que dispara, um navio que parte, um violão acompanhado de um piano e uma cantora que canta ao vivo uma bela canção. Mas o som do espetáculo não é usado apenas para imitar o barulho de algum objeto ou de alguma situação. A música e o som do espetáculo são responsáveis por criar a atmosfera sonora e ditar ou alterar o ritmo da cena, dos atores e do público. Espectador O espectador é a pessoa que está recebendo o espetáculo teatral. O espectador não está apenas assistindo a obra, mas também está criando sua própria interpretação de tudo o que acontece. Cada espectador reage às ações da cena de maneira diferente, de acordo com sua própria personalidade, portanto, o espetáculo é vivenciado de uma maneira individual por cada espectador na plateia. Somente no contato com o espectador é que a obra teatral acontece. Na relação entre os artistas e o público durante o tempo da apresentação, todos os espectadores juntos formam o público, que interfere na apresentação com seu entusiasmo, ou indiferença, rindo e se emocionando, ou não, com as cenas. Diz se eu não diz, deixe de diz, me diz, eu disse dicionário de teatro. Oh, dia. Oh, dia. Oh, dia. Oh, dia. Oh, dia. Obrigado.